Olá pessoal, vamos fazer o nosso chaveirinho então da bonequinha Bayoumi? É linda, linda, linda essa bonequinha pessoal. Para isso eu vou usar o mosquetão, esse mosquetão tem 4 centímetros de altura e 2 centímetros de largura aqui embaixo, porque eu não tenho a medida dele certinha, então eu tirei pela minha fita métrica, tá bom? Vou usar um barbante 24 fios preto com 40 centímetros, outro barbante 24 fios preto 20 centímetros e vou usar esse pedaço de tecido, olha, cortei em círculo, ele tem 10 centímetros de largura com 10 centímetros de altura, tá? É uma malha, tá? E fiz 3 furinhos no meio dela, olha, fiz um furinho no meio e 2 laterais, tá? Bem centralizado, tá? Aí eu vou usar uma tira menor com 10 centímetros, 10 centímetros de comprimento com 1 centímetro e meio de largura. E o outro tem 12 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura, tá bom, pessoal? Quando você dá de presente essa bonequinha, pessoal, o significado dela, né, segundo a lenda, é oferecendo o que há de melhor em você. Qualquer hora eu conto a história direitinho para vocês, eu só estou resumindo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou pegar o mosquetão e o barbante de 40 centímetros. Vou colocar o mosquetão, o barbante, por dentro do mosquetão, centralizar o meio dele, ó, achar o ninho aqui, as pontinhas, deixar ele bem no meinho, tá? Deixei ele no meinho, venho aqui, ó, deixo um dedinho mais ou menos do mosquetão para a marcação que eu fiz, ó, e faço um nozinho. Certo, ó, deixei um dedinho, então, ó, porque aqui vai ser a nossa cabecinha, tá? E aqui é o corpinho, e o pezinho dá sequência ao corpinho, né? Só que eu vou acertar. Olha, ficando assim, porque essa aqui é a cabecinha e aqui é o corpinho. Então, no final do corpinho, eu venho aqui e vou fazer um nozinho nas pontas, porque vai ser o nosso pezinho da nossa bonequinha. E aperto bem, para não escapar, olha, não preciso nem cortar, olha, já fica direitinho, direitinho. E do outro lado é a mesma coisa. Certo, olha? Aí eu pego aquele de 20 centímetros. Vou deixar a parte lisa para baixo e a parte que parece os nozinhos, olha, que foi a feita amarração, vou deixar para cima. Aí eu venho com 20 centímetros aqui por baixo, vou achar o meio dele e faço um nozinho, um nozinho só. Deixar bem abaixo da cabecinha, tá? Aí eu venho aqui e vou deixar os dois do mesmo tamanhinho. Venho aqui e faço um nozinho nas pontas também, como eu fiz no pezinho, olha. Outro lado é a mesma coisa. Outro lado é a mesma coisa. Olha, ficando assim, olha, o corpinho, a cabecinha e os bracinhos, olha. Aí eu venho com aquele círculo que nós cortamos, tá? Que eu deixo o buraquinho no meio e os dois laterais, né? Então, aqui não vou poder colocar, porque tem o mosquetão. Então, vou ter que vir aqui, olha, pego o lado de direito, fica para cima. Venho aqui e vou colocar os dois pezinhos aqui dentro, olha, no buraquinho do meio, tá? E vou levar lá para cima. E vou ter que trazer os bracinhos para cá também, aqui para dentro no mesmo buraquinho do meio. Por isso que eu perdi preferência de trabalhar com a malha, porque a malha ela estica, né, pessoal? Deixa eu centralizar aqui, olha, peguei aqui. Agora vou pegar o outro bracinho e também colocar aqui. E vou trazer a saia aqui para cima, perto do pescocinho dela. E aí, trouxe aqui no pescocinho dela, né? Aí eu pego um bracinho, coloco no buraquinho, na mesma posição do bracinho, no bracinho direito. O outro e o outro buraquinho. Olha que graça. Aí eu seguro os dois bracinhos para o alto e vou prender aqui, olha. Pego a tirinha maior, vou dar uma esticadinha nela. Aí eu pego essa tirinha, passo para cá. Amarro bem firme. Dou dois nozinhos. E corto o excesso. Aí vão ajeitando a sainha. Aí eu pego aquela outra tirinha menor e vou vir aqui, olha. Amarrar alto, fazer um turbantinho nela também. Vem aqui. Vem, olha. Pego essa ponta, passo para cá. Essa ponta, passo para cá e essa para cá. Vou fechar aqui atrás. E dou dois nozinhos também. E vou fechar aqui atrás. Olha o nosso chaveirinho como ficou, pessoal. Eu amei o resultado. A nossa bonequinha Baiomi. Olha que graça, pessoal. Pequenininha e poderosa. Aqui, olha, do turbante até o pezinho ficou com 13 centímetros, tá? Eu achei uma graça. Linda, 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 linda. Olha. E para dar de presente, que maravilhoso. Dá o melhor de si, né? Olha o significado. E aproveite, inscreva-se no canal, né? Deixa aquele like lá embaixo do vídeo. Ative o sininho para receber, assim, as notificações. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E me sigam também nas redes sociais, né? Era isso que eu tinha para vocês hoje, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí